Em Praia Grande, o impasse na situação dos quiosques continua. Por causa disso, os estabelecimentos permaneceram com as portas fechadas. Os permissionários lutam agora na justiça para evitar o despejo. Balança. Clima de incerteza. A gente não sabe se pode abrir, não sabe até quando vai poder trabalhar, porque pela ordem do prefeito, dia 7 já deveria ter encerrado as atividades que seriam hoje. A gente já reduziu bastante o pessoal, porque a gente está com medo. Não sabe o que faz, a gente não sabe se abre o quiosque, se trabalha, se não. Marcelo trabalha há 10 anos aqui. Esta é a única fonte de renda dele. Dependo disso aqui para sobreviver e sentar a família, pai e mãe que estão doentes. Todos os quiosques da Praia Grande amanheceram assim, com as portas fechadas. Uma decisão da justiça na última semana suspendeu a abertura dos envelopes de licitação, mas não evitou a ordem de despejo que estava prevista para hoje. Com medo, os comerciantes decidiram manter as portas fechadas. Em torno de 8 a 10 funcionários. Inclusive, ontem foi o último dia deles. A gente falou, vamos esperar até a próxima decisão e vamos verificar. Eles mesmos sabem que não vai ter mais emprego onde tem, porque são todos os quiosques. A decisão da prefeitura de reduzir 50 quiosques vem sendo alvo de protestos dos comerciantes, desde que receberam notificação para desocupar os locais. Na semana passada, eles fizeram uma manifestação em frente à prefeitura. Os atuais 142 quiosques serão reduzidos a 92, sendo 46 de utilidade pública, incluindo a I4 para a realização de eventos e 46 para a exploração econômica. Agora, os quiosqueiros aguardam uma posição da prefeitura e já entraram na justiça para tentar suspender a decisão. Olha, é uma situação daquelas que mostra como funciona a vida de pessoas que dependem desse tipo de trabalho para sobreviver. Não é que estão ficando ricos trabalhando em quiosques, não. As pessoas estão sobrevivendo. Segundo elas, não foram feitas reuniões suficientes para se decidir o assunto. Hoje, seria a data limite na determinação da prefeitura. Aliás, prefeitura que nós aqui chamamos ou pedimos uma resposta e não recebemos ainda. Então, os quiosqueiros, neste momento, há uma discussão na justiça sobre isso, se os quiosques ficarão fechados, se eles serão destruídos e novos quiosques serão construídos aqui para poder abrigar esses novos permissionários. Porque esse, segundo o que foi determinado, os permissionários aqui não têm mais possibilidade de trabalhar nos quiosques a partir de hoje. Mas a questão está sendo discutida na justiça e nós vamos continuar acompanhando.